Música A Comissão de Saúde da Alerje discutiu nesta segunda-feira os critérios para definir as prioridades na fila da vacinação contra a Covid-19 Entre os problemas apontados na audiência pública estão as diferenças nos calendários dos municípios e o não cumprimento de leis aprovadas que garantem a prioridade para alguns grupos A deputada enfermeira Regiane lembrou o projeto aprovado na Alerje que dá prioridade aos acompanhantes de pessoas com deficiência Segundo o secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiep essas normas são apenas autorizativas Ele afirma que o governo decidiu seguir o calendário nacional de vacinação e que inserir novas prioridades desorganizaria a fila para a imunização das pessoas com maior risco de contraírem a doença Questionado pela deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde ele disse que a expectativa é vacinar toda a população maior de 18 anos com a primeira dose até outubro A defensora pública Thaisa Guerreiro se disse preocupada com o baixo percentual de vacinação de alguns grupos prioritários enquanto as prefeituras tentam acelerar a imunização de segmentos como os profissionais de segurança e educação, por exemplo Ainda não está claro para mim qual foi o nível de cobertura do grupo das pessoas com morbidade, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência O município do Rio teve uma baixíssima cobertura nesse grupo Me parece que eu tenho Eu já falei isso para a SES e já falei isso para o município também de forma bem clara Eu tenho uma sensação de que o município num afã de correr para vacinar a maior parte possível da população está deixando grupos vulneráveis descobertos Para Gulnara Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva é preciso promover a busca ativa pelas pessoas que estão deixando de se vacinar e que são mais vulneráveis já que isso pode provocar o surgimento de novas cepas do vírus O vírus vai arranjando caminhos Nesses caminhos que ele vai arranjando entre as pessoas não vacinadas vai tendo mutação e aí se cria uma nova cepa Se essa vacinação demorar o risco disso é muito grande O risco é muito grande A gente está deixando populações não vacinadas que são de fato a população mais vulnerável para morrer da doença e a gente precisa cuidar buscando vai ter que ter busca ativa disso A presidente da Comissão de Saúde destacou o baixo percentual da população do estado que já está vacinada e insistiu no papel de coordenação da Secretaria Estadual de Saúde e de fiscalização da Assembleia Legislativa A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que aderiu plenamente ao plano nacional de imunização e que os critérios de vacinação são estabelecidos pelo Ministério da Saúde O fato é que o estado do Rio de Janeiro só conseguiu imunizar 9% da população com as duas doses e entre 20% e 25% considerando apenas uma dose O desafio é grande e caberá à Assembleia Legislativa manter a fiscalização para garantir que toda a população do Rio de Janeiro seja imunizada e que seja possível enfrentar a Covid-19